Durante a reunião, o superintendente da SUCOM divulgou como deve ser o esquema para evitar novos transtornos do local. No dia 18, nós vamos monitorar os bares do Júlio César, verificando se há necessidade de fechamento, mas como é o primeiro dia de prova, não faremos o fechamento. No dia 19, os bares fecham ao meio-dia, até as 14 horas, que é o período em que as provas se encerram, e vamos verificar se há necessidade ou não dos bares ficarem fechados. E no dia 22, o dia previsto para o resultado do vestibular da universidade, esses bares estarão fechados. Apesar de acatar a medida, os donos de bares e restaurantes localizados no Parque Júlio César não aprovam a ideia de fechar as portas dos estabelecimentos. Eu não concordo com determinada medida, porque eu sou microempresário, eu tenho meus funcionários para pagar. Chegou o mês, que agora é o terceiro mês, o mês vencido, e esse fechamento vai me prejudicar um pouco. Eu acho que vai transferir o problema, porque eles vão para algum lugar e eles vão ir. Então, eu concordo até em fechar no dia, no dia da prova, do último dia de prova, dia 19, e outros dias eu acho que não faz sentido fechar, que vai prejudicar a questão de festa de ano, natal, essas coisinhas aí. A situação de desordem aconteceu durante a noite do dia 14 de novembro, quando estudantes comemoravam a primeira fase do vestibular da UFBA. A equipe da Record Bahia flagrou vários jovens usando a rua como banheiro. A festa também provocou um grande congestionamento e o barulho tirou o sossego dos moradores. O evento ainda deixou um rastro de destruição no local. Para evitar novos problemas no Parque Júlio César, a Polícia Militar vai dar suporte à operação, que já começa no próximo domingo. Nós vamos limitar o fluxo de pessoas aos moradores, aos residentes no local e apreender qualquer tipo de mesa, cadeira, equipamento sonoro, que porventura sejam utilizados naqueles dias específicos. O que o poder público quer com a medida é que a confusão que aconteceu na última comemoração do vestibular da UFBA não se repita. Mas aqui no bairro as opiniões se dividem. Já que é para ter a festa, se organize, mas não impeça as pessoas que já estão aqui há anos de ganharem o dinheiro, porque querem que fechem os bares, que fechem tudo. Eu tenho comércio aqui e eu fecho meu comércio por causa da festa e nem por isso eu estou contra. Chegou a um ponto de sexta, a começar até quinta, onde eu não consegui sair do trabalho até aqui em casa perto, porque ficava lotado de gente de carro, isso sem festa. Só que quando surgiu essa, começar essas festas, foi impraticável.